Estou aqui na Polícia Militar na questão do reforço policial, a triseira do vale. Mesmo que não tenha, por bom Deus, nunca houve nenhum transtorno nas nossas festas, mas é bom, porque o seguro morreu de velho, né? Então estou aqui pedindo reforço, fortalecer cada vez mais a Polícia Militar no meio da nossa festa junina e dizer que é a preocupação do senhor prefeito quanto do secretário na questão da segurança. Mesmo sendo que nós já enviamos o ofício à Polícia, mas estou aqui encarecidamente pedindo que nos seja enviado reforço para que nós possamos brincar com nossos familiares com mais segurança. A presença da Polícia, sem dúvida nenhuma, inibe qualquer ação de alguma pessoa, algum delinquente que queira aprontar dentro da programação, né? Sem dúvida nenhuma, né? Nos dá segurança, nos passa uma segurança total, de que forma a gente possa se estar levando, brincando juntamente com todos os trisidelenses e triseira do vale. E aproveitando a oportunidade aqui, Barra, eu quero fazer um convite especial aos nossos brincantes, trisidelenses, predereços que vá, compareça à nossa festa, porque lá está sendo feito com amor, com carinho. Tudo aquilo que se faz com amor, com carinho, realmente as coisas acontecem. Obrigado.